Estamos aqui para te desejar um dia feliz, pois hoje realmente é um grande dia. Afinal de contas, mais 365 dias se passaram na sua vida, e com eles vieram novos sonhos, novas conquistas e também novos projetos de vida. Faz alguns anos que Deus te enviou à Terra para iluminar a todos com a tua presença. E neste dia mais que especial, que evidencia a tua chegada ao mundo, palavras não bastam para te homenagear. Você é uma obra preciosa que Deus criou e revestiu com muitas e boas qualidades. Uma grande pessoa que admiramos e queremos muito bem. Que você caminhe sempre em busca do sucesso, alcançando um futuro amplo, se aperfeiçoando e prosperando ainda mais. Te desejamos, simplesmente, um feliz aniversário. Seus amigos da equipe do Cidade 40 Graus. Parabéns. Eu até gostaria de já abrir o programa, assim, achando que eu tô surpreso. Mas olha só, hoje, no dia 20 de julho, o programa começando com a caixa de presente, rapaz. Carioca, você tá ali, carioca? Não tá, mas tudo bem, vai igual também. É, olha, bom, deixa eu cumprimentar você, né? Tomara que esteja tudo muito bem. Hoje é dia do amigo, tomara que você não tenha muito, mas bons e suficiente pra te agradar e fazer tudo aquilo que um bom amigo, uma boa amiga faz. Mas, cheirosa, tomara que esteja tudo bem. Com todos aqueles e aquelas que são importantes pra essa sua vida continuar sendo uma delícia. É, é. Rapaz, eu tô aqui pensando. Fogão pode ser fogão. Pode ser também máquina de lavar. Porque nem se você me deram, máquina de lavar é brincadeira, né, gente? É, aí é demais. Essa caixa, ela tá viva, hein? Essa caixa tá viva, olha lá, ó. Pô, é aqui, uai, o que que é isso, rapaz? Minha amiga, a senhora que tá assistindo o programa, pode imaginar que presente a produção do Cidade 40 Graus vai me ofertar hoje, onde eu estou completando os três pontos testes. Que delícia! Luciano, faça a voda aqui, vem logo no primeiro bloco, vamos projear aqui, vem. Oi, papo. Tem, Henrique, você tá bom, Luciano? Ótimo. Tô tranquilo. Eu já fiz algumas suposições, mas nenhuma foi. Fecha na caixa! Corta pra mim e fecha na caixa! Porque, ó, repare bem que essa caixa tá dando solução. Bem, a produção, a gente ficou, nos últimos 30 dias, pensando o que a gente podia fazer pra chegar à altura dessa data, desse acontecimento. Obrigado. No dia 20 de julho. Obrigado. E ficamos quebrando a cabeça, foram noites e noites perdidas de sono. E dependendo do que tiver, eu vou quebrar a cabeça, eu sei. E aí o que a gente chegou à conclusão é o seguinte. É. A gente vai com seu presente. Eu vou gostar, eu vou gostar. Vai gostar. Eu vou usar isso em casa. E isso que vai sair dessa caixa, esse presente maravilhoso, é inédito na TV brasileira. Eu vou usar em casa? Vai usar pra tudo. Minha mulher pode usar também? Pode, é multiuso, é multiuso. Sim, eu posso usar mesmo. Minhas filhas podem usar também? É, com parcimônia. Pode. Com quê? Tem que moderar, né? Filósofo é difícil, rapaz. Tem que recorrer ao Google, rapaz. Agora, fecha na caixa. Fecha na caixa. Não, você pode ver que o embrulho foi muito bem feito. Carioca, faça favor aqui junto com o Luciano. Faça favor. Carioca, faça favor. É, esse, mas essa caixa tá mexido, gente. Corta pra mim. Sabia que você e o Luciano tá me expliteando pra vocês tiverem uma corta, esse é um presente pro meu aniversário? Com todo amor e carinho. Que isso, rapaz. Mas sabe que a gente ama, né, Poppy? Muito, muito. Nossa, tá até bem embrulhado, né? A gente ficou ouvido durante tanto tempo e eu não sabia... Não, faz isso, é meu presente. Ah, desculpa. É frágil, é frágil. O conteúdo é frágil. Ah, é frágil? É frágil o conteúdo. E delicado. Você que assiste o nosso programa todo dia sabe que é uma surpresa dessa, no dia do meu aniversário, é muita felicidade, né? O estado inteiro assistindo o nosso programa, o programa tá no estado inteiro de Mato Grosso, a senhora que acompanha o nosso trabalho sabe, hoje eu estou trocando de primavera. É. Não é isso? É de inverno, né? É de inverno, bem lembrado, brilhante correção. Nossa, mas tá... Mas essa caixa tá igual a tua aí de pizza, ela também embarca pra lá. O outro tá pra... Eu posso já... Você não tinha que estar lá em cima produzindo o programa? Peraí, eu só tô aqui. Nós já estamos no ar, meu filho. Ok, muito obrigado, Carioca. Gente, eu vou pra cima. Ok, vai. E eu, Pop, na minha modesta opinião, acho que você vai gostar muito. Vou gostar? Vai, vai gostar muito. Poxa, programa hoje nós vamos ter convidados. E antes de você demitir a gente, eu quero que você se lembre que esse presente é coletivo, viu? Pera lá. Ué? Ô, Sol, você tem participação nisso? Você é a única mulher do programa, a mulher resolvida, tem mais aí no caminho. Você pode me dizer que presente é esse aqui? É inesquecível, Pop. Inesquecível? Inesquecível. Eu vou usar? Único no seu, assim, na sua vida toda. A minha esposa vai usar? Vai usar e abusar. Ah, eu gostei. Ele é o seguinte. Aí eu mostro porque tem que ser um presente que a família toda possa usar. Não tem graça. Vamos andar lá, porque hoje é um programa... Eu tô com medo do presente esmaiar aqui dentro. Não é cachorro, não. Não, não, não é cachorro. Eu tenho medo de cachorro, é verdade. Cachorro, não. Eu tenho oito pontos, não me boto na perna. Eu tenho cachorro. Eu posso puxar essa caixa? Pode, pode. Cadê a musiquinha de suspense? Eu tô curioso, rapaz. O programa hoje tem artista nacional e eu embrulando aqui falando de presente de aniversário, rapaz. É que é emoção, é emoção. Hoje é meu aniversário. E essa equipe gosta demais de mim, rapaz. Muito, muito, muito. Não vou levar susto? Não vai levar susto, não. Vamos lá, então. Eu quero saber que presente é esse que a equipe tá me dando. Dona, a senhora quer saber que presente também? Já me disseram que eu vou usar, minha esposa vai usar, minhas filhas vão usar. Carioca, você também quer usar? Quer. Telepaticamente, ele me disse que quer. Por favor, Dedé, Dedé, você e o Dentinho, só a minha caixa, vocês são mais fortes. Contagem regressiva, vai lá. Por favor, por favor. Vamos embora, Dedé e o Dentinho. Cinco, quatro, três, dois, quatro, quatro. Ai, 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 que medo. Ai, 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 que medo. Muito parabéns, você merece que eu vou para a sua casa. Você é um grande gerador, muita felicidade, parabéns. Muito alegre. Que alegria. É assim que eu pedi adeus no dia do meu aniversário. Boneca, por favor, acessórios do Zé Coró. Vocês estão de brincadeira comigo. Demorei 37 anos para completar os 37, vocês fazem isso comigo. 37 anos eu vivi para ganhar isso de presente. Vocês me enrolaram a abertura do programa, rapaz. Está de brincadeira comigo. Zé Coró. Zé Coró de Ninho. Você é pai de família, rapaz. Você tem filho, você tem piu-piu, não é perereca. Honra isso, rapaz. Está de brincadeira comigo, rapaz. Brincadeira? O que é isso? Parabéns para você, meu vereador. Você merece. Minhas coisas boas. Eu sou lá de todo dia, toda noite, de manhã, madrugada. Madrugada do caramba. Madrugada do caramba. Você é minha mulher, vai estar a madrugada do meu lado, rapaz. Um dia todo, madrugada toda, rapaz. A bem para você. Será que está querida? Vem cá, cariola. Só a vela é um cigarro de... Isso aí não é vela, não. Isso aí é encorpecente, rapaz. É vela, é vela, é vela, vela. Só sopa, só sopa. Ô, pedido? Pedido, posso ser pedido em voz alta? Pode pedir, pode pedir. Senhor, mande uma produção melhor para mim nos 38 anos. Senhor, me dê uma equipe, no mínimo a minha altura, por favor. São 30, são 14 anos aqui. Ok? Tá bom. Vaza. Gente! Vem cá, Caibinho. Rapaz. Vocês convidaram aqui, rapaz. Vocês convidaram aqui uma atração nacional. Fica brincando com o Zé Coró. Não é de brincadeira. Rapidamente, deixa eu só dizer aqui. Muito obrigado a você que nos assiste em todo o estado de Mato Grosso. Brincadeiras à parte. Hoje eu completo sem nenhum tipo de disfarce 3.7. Graças a Deus. Desses 37, 14 eu tô aqui nessa empresa. Então eu tô muito feliz. Aqui eu não tenho colega de trabalho, aqui eu tenho bons companheiros. E gosto da rapaziada. Isso é que é a grande verdade, certo? Carioca! Mar eu tô muito feliz. I got...